Quando eu vou cantar, você não deixa E sempre me vem com a mesma queixa Diz que eu desafino e que eu não sei cantar Você é tão bonita, mas Toda beleza também pode se acabar Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me dê Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bolsa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Eu achei na ca histórica mais um coração Teve isso Que no peito dos desafinados Mas pergada O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha jôleiflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado E no peito dos desafinados também bate um coração Música 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 Música